O tempo fecha de vez amanhã no sul do Brasil. Na capital gaúcha, lá em Porto Alegre, amanhã chuva forte com raios. Tem tempo em grande parte da Itália. Sonnenschein gibt schon in Norden Deutschlands. Tempo bastante carregado, principalmente na faixa leste do estado gaúcho. É alto risco de temporais. Pode chover a qualquer hora. Com chance de temporais do Rio Grande do Sul. Gol, 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 gol.